Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal Sampaoli! Sampaoli, o cara que ia fazer o Flamengo invencível, imbatível. Vai lá no meu Instagram, eu coloquei vários vídeos sobre Jorge Sampaoli, né? Que foi totalmente desrespeitoso aí nessa sua trajetória no Flamengo. Estou muito feliz porque ele fez um grande trabalho no Flamengo. Vai lá no meu Instagram também, que tem muitas provocações ao Bruno Henrique. Então vai lá, Diego Leonardo Gonçalves. E a gente está falando muito sobre o Bruno Henrique. Diego Leonardo Gonçalves Instagram. Ah, Diego, não tenho. É da sua mãe, da sua filha, da sua esposa. Só para ver os vídeos que eu coloquei lá, as fotos, né? Tem grupo de WhatsApp também, que eu posso colocar você. E lá, muita figurinha durante o dia todo. Ontem e hoje também. Mas o Sampaoli é um cara que a gente viu qual é a característica do Sampaoli. E foi até bom acontecer isso, porque poderia o mundo dar voltas e talvez o John Pesce acreditar. Pô, o Sampaoli é bom. Não, a gestão dele de grupo é péssima. Sempre foi péssima. Sempre foi um cara que valorizou demais o seu trabalho. E não está errado, mas tinha graves problemas de relacionamento com os jogadores. E eu gostei. Gostei desse final aí do Sampaoli no Flamengo. Acho que ele colheu o que ele plantou, o que ele falou em não respeitar a força do futebol carioca. E hoje vem sofrendo aí com a fúria da torcida do Flamengo e também com essas coisas que vêm acontecendo. Abraço!